Aqui no canal vocês já conheceram as criaturas mortais da Amazônia E também viram que na Austrália existem um dos animais mais perigosos do mundo Mas hoje vocês vão ver um outro lugar que também tem muitos animais ferozes e selvagens Hoje vocês vão conhecer os animais temíveis que existem lá na África Mabeco, Mamba Negra, Gorila, Mosca do Sono, Leão Africano e muitos outros Já vai se preparando aí porque hoje vocês vão descobrir porque a África é um dos lugares mais perigosos do mundo Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva logo agora E como de costume, vai deixando logo o seu joinha Clicou no joinha, se inscreveu, agora vamos para o vídeo, puxa a vinheta Mabeco Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques Opa galera, eu sou o Gorila Daniel Molo Vamos começar então galera, falando do Mabeco O Mabeco também é conhecido como Cão Selvagem da África Ou também como Cão Caçador Africano Só com esse nome já deu para saber que com esse cão não se brinca né Ele é uma espécie de cachorro selvagem que vive na África nas zonas de savana Antigamente existia muito dessa espécie na África Mas hoje em dia seria muita sorte você encontrar um desse Muita sorte não né, muito azar Porque a principal característica desse animal é juntar com outros cachorros selvagens E atacar a vítima em bando E é por isso que esse animal é considerado o mestre das estratégias em ataques De cada 10 ataques desse cão, 9 são realizados com sucesso A sua vítima não tem chance E é justamente por isso que ele tem o título de melhor caçador do mundo animal Mas esse ainda é suave, vamos para o próximo Mamba Negra Vamos falar agora de um dos animais mais perigosos da nossa lista A Mamba Negra da África Esse animal é tão temível e possui um veneno tão forte Que sua picada é capaz de matar um ser humano adulto em apenas 20 minutos 20 minutos galera, não dá nem tempo de você correr para um lugar pedir ajuda Muito menos chegar num hospital A Mamba Negra é sem dúvida uma das serpentes mais perigosas que existem no mundo E para piorar galera, esse animal é extremamente rápido E se torna altamente agressivo quando se encontra em perigo Tornando ela ainda mais perigosa e mortal O veneno dessa cobra é tão forte que tiveram que estudar e fazer antídotos para esse veneno Só que dificilmente esse antídoto é encontrado na África Lugar onde encontra a maior quantidade de Mambas Negras E por esse motivo que essa é a cobra que mais mata a gente no mundo Cerca de 20 mil vítimas humanas por ano São afetadas por essa serpente no planeta E essa serpente é uma das maiores serpentes venenosas do mundo Enquanto ela está em super saiyajin pronta para te atacar Ela pode ficar em pé a uma altura de 1 metro Que medo Sai fora Você aí já ouviu falar na doença do sono? Também conhecida como tripanosomias e humana africana É uma infecção parasitária muito grave Causada pelo tripanosoma brucei E é transmitida pela picada da mosca tsetse Essa doença do sono atinge as áreas rurais de 36 países da África subsaariana E felizmente ela não existe no Brasil Mas pode afetar brasileiros ou qualquer outra pessoa que visita essas partes da África A infecção como já falamos é uma coisa séria Ataca o sistema nervoso central E a doença acaba desenvolvendo muitos problemas neurológicos graves Podendo ser fatal para a vítima se não for tratada Um dos primeiros sintomas dessa infecção é um forte sono A vítima se sente cansada, sem disposição E acaba sentindo um sono profundo 500 mil pessoas da África subsaariana São infectadas por essa mosca anualmente A mosca tsetse é muito temida no mundo inteiro Principalmente por lá, lugar onde ela existe e faz suas vítimas E para deixar mais claro essa doença, o problema não está na mosca tsetse em si Porque a mosca serve só como portadora do parasita E é o parasita que tem a doença e causa tudo isso Elefante africano Agora vamos falar de um dos maiores mamíferos E também o maior animal que vive na terra Não na água, na terra mesmo O elefante africano, que é um dos animais mais perigosos da África e do mundo Uma vez que esses animais ficam irritados, nada consegue parar eles Imagina aí, um elefante africano pode chegar a 4 metros de altura Imagina um bicho desse, raivoso, pesado, correndo em sua direção Querendo te esmagar com uma patada só Sem contar que essa espécie pode chegar nos 6 mil quilos Agora imagina um animal desse tamanho e desse peso atacando você Imagina não, porque não vai ser nada legal Esses elefantes vivem por muitos anos Em um habitat selvagem, eles podem passar dos 60 anos de idade E em cativeiro alguns desses elefantes viveram até os 80 Eles geralmente costumam comer folhas de plantas e árvores Podendo comer diariamente até 225 quilos de vegetais Eles também conseguem beber 200 litros de água por dia Mas mesmo bebendo apenas água e comendo mato Eles podem ser extremamente violentos e perigosos para nós humanos Se eles se sentirem ameaçados Por mais que o elefante africano seja grande e pesado Isso não dificulta deles ser veloz Pois eles podem dar uma corrida e chegar até mesmo 40 km por hora Duas vezes mais rápido que um ser humano Então não adianta correr de um bicho desse Se ele quiser te pegar ele vai conseguir E essa espécie de elefante possui os chamados de marfins Que seriam suas gigantescas presas Mas que na verdade são dois dentes que cresceram demais Na África cerca de uma pessoa morre por dia devido aos elefantes Mas também só quando eles se sentem ameaçados Ou alguém invade o habitat deles Se deixar eles lá eles vão comer 200 e tantos quilos de folha Não vai matar ninguém Outro gigante herbívoro que você precisa ter medo é o gorila Pois eles quando estão ameaçados não são nada fofinhos Um gorila macho adulto pode pesar 200 quilos E ter a força de mais ou menos 10 homens Um gorila só Os gorilas normalmente são pacíficos Mas o macho sempre vai proteger a sua casa Não brinque com ele Se ele sentir que seus filhotes ou sua família está ameaçada Eles vão atacar sem dó E sua força está justamente em seus enormes braços Sem contar que eles também possuem caninos pontiagudos Que podem destruir facilmente qualquer coisa com a boca E mais uma coisa para piorar o duelo entre humanos e gorila É que os gorilas são duas vezes mais rápidos que os seres humanos Ou seja, se você entrar aí na casa do gorila Ameaçar a família dele ou qualquer coisa do tipo Já era Crocodilo do Nilo Nas águas africanas encontramos o crocodilo do Nilo Ele que está no topo da cadeia alimentar dos animais E também é considerado como um dos maiores Porque ele é gigante Esse enorme crocodilo pode passar dos 6 metros de comprimento E ele é parente de uma outra espécie de crocodilo gigantesca Que viveu na África há 110 milhões de anos O crocodilo imperador Esses crocodilos imperadores podiam chegar até 15 metros de tamanho E lutavam facilmente contra os dinossauros Era só invadir lá o rio deles que os crocodilos não deixavam Pois é galera O crocodilo Nilo é tipo o neto do crocodilo imperador E como já falamos Eles podem passar dos 6 metros E pesar mais de meia tonelada E dentro da água ele é rei É praticamente impossível você vencer um crocodilo do Nilo E por curiosidade galera Existe até um crocodilo do Nilo bem famoso na África Foi apelidado de comedor de homens E o nome desse crocodilo é Gustave Teria matado mais de 300 pessoas em um rio Mesmo sendo difícil confirmar este número Todas as tribos e pessoas da região Morrem de medo de cair cara a cara com o Gustave Ou cara a cara com outro crocodilo do Nilo E a ponto de curiosidade A mordida desse crocodilo é tão forte Que pode passar de 1.600 quilos de força Hipopótamo Assim como o elefante e o gorila Outro herbívoro que você precisa temer de verdade É o hipopótamo O hipopótamo africano mata mais pessoas por ano Do que leopardos, crocodilos e leões Eles são extremamente territoriais Isso significa que eles vão proteger a todo custo o seu território O hipopótamo macho pode pesar mais de 3 toneladas E isso mais uma vez não impede do animal ser rápido Ainda mais quando está no habitat dele No meio da água ele se move muito rapidamente Geralmente dentro da água ele costuma capotar barcos e caiaques Para depois atacar suas vítimas De todos os mamíferos apenas a baleia possui uma boca maior do que o hipopótamo Sem contar nos enormes dentes que estão presentes nessa boca Que pode perfurar qualquer vítima muito fácil Outra coisa impressionante do hipopótamo É a força da mandíbula dele Que é a mandíbula mais forte de todos os mamíferos E pelo fato deles protegerem e odiarem intrusos em seus territórios Eles podem atacar qualquer pessoa que pisarem em suas terras E eles possuem uma visão ruim Eles enxergam que tem algum intruso mas não sabem o que é Então eles vão lá e atacam Então o que podemos concluir com isso? Que não devemos invadir o território dos hipopótamos, não é mesmo? Abelha africana Você já ouviu falar nas abelhas africanas? E sabia que elas são altamente perigosas? As africanas atacam em um número muito rápido Em apenas 30 segundos são capazes de injetar 8 vezes mais toxinas Do que as abelhas normais que conhecemos aí E isso às vezes é tão forte que pode fazer uma vítima Em apenas poucos segundos Essa abelha é muito agressiva Ataca praticamente qualquer coisa que se aproxima dela E especialistas dizem que ela se tornou assim Por causa dos métodos agressivos que os africanos faziam para retirar o mel Eles tacariam fogo nas colônias E com isso teria causado uma mudança Que deixaram elas muito mais agressivas e guerreiras Do que uma outra espécie de abelha Essas abelhas estão prontas para atacar Elas escutam qualquer vibração Cerca de 30 metros de sua colmeia E assim que elas sentem que tem algum intruso Elas já saem para atacar e defender E se alguém entrar em seu habitat e decidir atacar Não adianta correr Porque elas podem correr atrás de você e até em 1 quilômetro E essas abelhas são tão perigosas Que receberam um apelido de abelhas assassinas E o apelido é esse porque realmente já causaram algumas mortes E uma curiosidade também é que essas abelhas africanas Já foram encontradas aqui no Brasil Elas acabam indo para outros países Ou de navio Ou por pessoas que querem estudar elas Mas ainda bem que grande parte delas vive mesmo lá na África Leão africano Normalmente o leão africano não costuma atacar humanos Ele prefere comer outra carne Mas leões africanos também são conhecidos por caçar humanos Pois eles são animais que atacam qualquer coisa Que invada o seu território Existe uma estimativa que lá na África Cerca de 100 pessoas morrem por ano Devoradas por leões Imagina aí você ser atacado por um bicho desse Esses gatos ferozes podem passar dos 300 quilos E também medir um tamanho de 2 metros de comprimento Sem contar a cauda né O rugido desse leão pode ser ouvido a 9 quilômetros de distância Eles costumam fazer o seu som quando saem para caçar a noite Quando eles estão prestes a pegar a sua presa Os leões podem dar um pique de até 85 quilômetros por hora velho Ele vai te pegar e você nem vai nem ver Assim como os tubarões eles possuem enormes dentes Seus dentes caninos podem passar de 5 centímetros de comprimento E além dos dentes caninos outra forte arma que ele possui são suas garras Capaz de dar uma patada em você e te abrir no meio né Só a pata do leão é do tamanho da nossa cabeça Na natureza eles podem chegar a viver até os 20 anos E no cativeiro podem chegar até 30 anos Ah outra coisa que esquecemos de falar é que quanto mais escura for a juba do leão Mais velho ele é E aí vamos dar um passeio pela África? Então galera se você gostou do vídeo Conheceu um pouco mais dos animais africanos Deixa o seu like E deixa também um comentário a respeito do que você acha desses animais E se você quer mais vídeo assim Falando de lugares perigosos ou dos animais que existem Eu tava vendo que a Austrália Além dos animais e tudo mais Tem as plantas mais perigosas Que você encosta e morre Temos muita coisa pra explorar nesse quadro Então são vocês que vão comentar agora o que a gente pode fazer Qual lugar ou quais tipos de animais a gente pode explorar Deixa aqui embaixo Então galera se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like porque o like apoia muito a gente E apoia também o canal a continuar fazendo esses tipos de vídeos Se inscreva também se não é inscrito E siga a gente nas redes sociais Dani Molo, Lucas Marques e você sabia vídeos Vai lá no meu Instagram e comenta um leãozinho E vai lá no meu e comenta um gorila Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando, assista o vídeo de ontem Porque a gente tá soltando vídeo todo dia aqui no canal E também amanhã vai ter vídeo novo Ficamos por aqui então galera Isso tudo pessoal Valeu! Ah, e se você aí gosta desse tipo de vídeo Assista o da Austrália e também da Amazônia Tchau! Se inscreva no canal.